Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao Meu, ao Seu, ao Nosso Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente. Por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, tanto na rádio Paulo Freire, AM820, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, como também na rádio da Universidade Federal de São Carlos, estamos também nos agregadores de podcast no YouTube, muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação, eis o nosso propósito, vamos para o auge. O dia 16 de novembro de 2022 marca o centenário de um gigante português, José de Souza Saramago, detentor do Nobel de Literatura de 1998. José Saramago, para os íntimos, também foi agraciado com o prêmio Camões, em 1995, o mais importante prêmio literário da língua portuguesa. A partir dele, a prosa portuguesa navegou em efetivo reconhecimento internacional. Mas nem tudo foram flores. Antes de gozar de relevante prestígio, nos idos de novembro de 1975, após um episódio importante das reviravoltas políticas por qual Portugal passava, Saramago ficou desempregado. E aos 53 anos, era o momento de tomar uma decisão fundamental em sua vida, arrumar um emprego que lhe desse o que comer ou, de fato, tornar-se escritor. Tomou a segunda rota. Não fosse por isso, provavelmente Saramago, até então autor de uma obra tímida, não viria a maravilhar leitores com romances como O Ano da Morte de Ricardo Reis, O Evangelho segundo Jesus Cristo e Ensaio sobre a Cegueira. Nesse exercício de imaginar como seria o caminho do escritor português caso tivesse tomado outra decisão nos anos 70, não parece exagero pensar que o autor jamais chegaria ao Nobel de Literatura caso seguisse em seus empregos medianos. Ainda bem! E ainda bem que temos uma voz potente a falar aqui no Papo no Auge sobre o legado literário de José Saramago, o professor e escritor Rubem Contreiras. O professor Rubem é graduado em Filologia Românica pela Universidade de Salamanca, uma das mais conceituadas do mundo. É pós-graduado em Filosofia pela Universidade Complutência de Madrid, com trabalhos focados na teoria do conhecimento e nas relações entre a filosofia e as ciências sociais, a literatura e as artes. É autor de diversos poemas e artigos publicados em revistas culturais, tendo recebido por seus escritos o prêmio concedido pela Fundação Juan Ramón Jiménez e o prêmio Miguel de Cervantes, a Península Ibérica presente no Papo no Auge. Bem-vindo, professor Rubem. Que honor recebê-lo em nosso podcast. Primeiramente, eu lhe pergunto por que você tem escolhido a educação, a ensinança e a literatura como ferramentas profissionais e vitales? Por que o senhor escolheu a educação, a literatura e o ensino como ferramentas profissionais vitais? Bem-vindo outra vez, professor. Muito obrigado, primeiro de tudo. Muitas graças. Buenas tardes aqui em España. E, bom, é muito difícil o que perguntas, mas vou tentar fazer um recorrido rápido. Eu escolhi a educação e acho que pode ser o teu caso, porque é algo próprio das pessoas curiosas. Tu definias como um curioso e eu também o sou. E, ademais, acho que essa curiosidade crece em todas as direções sempre. É a dizer, de ninho te interessa saber mais, saber mais de ti, do mundo, de os outros e, segundo vai passando o tempo, vai especializando-te na medida que podes, vai ampliando a tua visão do mundo e há um momento em que te planteas compartilhar isso desde o ponto de vista da investigação, da creação ou da da ensino. Eu, por exemplo, deixei de escrever literatura, digamos, por menos temporalmente, desde hace muito tempo, porque me interessava mais aprender, me interessava mais o acadêmico e a ensino em um sentido muito amplio e todos os saberes vinculados a isto. E, então, de alguma maneira, nace de aí. E, depois, também porque consideras que, desde aí, desde a cultura, é de onde se pode melhorar o mundo, no dia a dia, não de uma forma tampouco salvadora, digamos, né? Sino que cuidar o conhecimento, compartilhar o conhecimento é, em si mesmo, uma melhora e um motor de melhora. E esses seriam um pouco meus motivos. Maravilhoso! Buenos motivos. Compartir o conhecimento é essencial em nosso mundo, para nós, os professores, mais ainda. Para quem não sabe usar a Mago, ele era português, né? E, casado com a Espanhola, Pilar del Rio, morreu na Espanha, nas Ilhas Canárias. Então, em 1993, você me disse que ele entrevistou a José Saramago em um congresso de literatura. De que trataram, professor Rubens? Qual foi o conteúdo da cita? Em 1993, o senhor me disse que entrevistou o José Saramago em um congresso de literatura, né? Do que vocês falaram? Qual foi o conteúdo dessa entrevista, dessa conversa, professor? Pois, efetivamente, foi assim. Em 1993, asistiu a um congresso de literatura. O lema do congresso era literatura e compromisso. Se entendia que compromisso com a literatura e com o mundo social, cívico, etc. E, nesse contexto, onde havia autores de distintas nacionalidades, entre os quais destacava e destacou outro escritor em língua portuguesa, mas brasileiro, Jorge Amado, que, então, tinha 81 anos, e era candidato ao Premio Nobel junto com Saramago. De fato, se falava disso ali, né? É hora de que uma obra, um autor em língua portuguesa tenha este premio e parece que vai ser uma dessas duas pessoas que temos aqui. E havia um pouco um certo jogo com isso, né? Eu, chamado, fiz uma entrevista, uma conferência, um debate encantador. Era uma pessoa maior, muito sabia, com formas muito delicadas, muito especiales. Também estava sua esposa, que era também muito maior, e tinha uma complicidade muito bonita. E aqui eu lembro que foi bastante especial. E, no marco de uma dessas jornadas, outro amigo, escritor, um narrador que leva já uma longa trayectoria, também com alguns ensaios, que se chama Óscar Esquivias, também espanhol, e eu decidimos que estaria bem poder entrevistar a Saramago, que, nesse momento, que não era Premio Nobel ainda, faltavam cinco anos, quero recordar exatamente, pois, tinha já uma presença importante, tanto na literatura, havia ganado importantes premios, havia tenido gran éxito editorial, e tinha uma presença nos medios como, digamos, algo assim como voz da consciência. Um pouco aquela ideia, que, nesse momento, já não era tão seguida, do intelectual como, de alguma maneira, comentarista, e influente na sociedade, o que se chamava o intelectual comprometido, l'engagé, que diziam os franceses, era uma ideia que já estava desaparecendo, e, de alguma maneira, ele fazia esse papel. E, digamos, que no bom e no malo, em quanto a valoración. Porque, por um lado, havia quem isso, o veia como algo, vamos dizer, necessário, ou, pelo menos, interessante, essa função da cultura e da sociedade, influyendo-se. E, por outro lado, havia quem renegava de aquel personagem público, vamos dizer, e acho que o Saramago, em alguns casos, lhe ajudou, para aqueles pensavam que aquilo era uma boa forma de estar nos medios, e, em outros casos, lhe perjudicou. Porque houve quem tinha um prejuízo como de, é um autor moralista, ou é um autor de aquella época, vamos dizer. E, então, o que fizemos foi proponerle tranquilamente, falamos com ele, estava também sua esposa, se podíamos por a tarde compartilhar uns minutos, conversando sobre distintas questões, foi muito amável, nos disse automáticamente que sim, nos disse a primeira hora que tinha disponível, e ali quedamos, em uma cafeteria, e começamos a falar de distintos temas, que é um pouco o que me perguntabas. O que passa é que, eu acho que este contexto, havia que indicá-lo, porque se entenderá muitas coisas, e também por a presença, como dizia, de Jorge Amado, que, já que estamos em umas emisoras brasileiras, que menos que rendirle também algum homenagem, ao grande autor brasileiro, um dos grandes narradores de América. Em relação aos temas, como te disse, eu lembro que falamos de muitos, mas, basicamente, em um congresso de literatura e compromisso se falou de literatura e sociedade. Literatura em si mesma, influencias, desenvolupos, a situação naquele momento da literatura e da cultura em diferentes planos, o ámbito português, o ámbito ibérico em geral, com a España também, o ámbito, sobre todo, ibero-latino-americano, porque eu acho que, desde hace bastantes décadas, há uma clara consciência de pertenência, e por que não dizer-lo, de gratitud, de uns aos outros. Não acho que nenhum narrador, nenhum escritor, nenhum poeta de España, Portugal ou Latinoamérica, se vea como segregado de todo esse mundo. De fato, por exemplo, os primeiros éxitos das literaturas ibero-americanas são precisamente George Amado e a primeira jornada do que se chamou o boom, o realismo mágico, o barroco de Indias, todo aquello, que durante muito tempo se convirtiu na principal influência, seguramente, das literaturas na península ibérica, não só no espanhol ou português, mas nas outras línguas. O catalão, como sabes, o vasco, o galego, o galego que, além de origem, é a mesma língua que o português, o galéico-português medieval. Então, acho que sim, há uma consciência desde há muito tempo de pertenecer a uma mesma corrente com diferenças muito pronunciadas. Eu sou de quem que a literatura latino-americana é mais potente desde há umas décadas que a literatura europeia e, portanto, e acho que é uma percepção general. E tudo aquilo foi muito interessante porque, claro, ao longo do desenvolvimento cultural, das relações culturais, também se entrava nas questões históricas e, de alguma maneira, nos problemas de o que, a dia de hoje, chamamos globalização. Todas as perspectivas de melhoria e todos os desafortunados que isso está criando também. E, digamos que, nesse aspecto, ele tinha muita preferência também por essa visão, digamos, ibero-americanista e toda a riqueza que havia produzido, digamos, todos os componentes ali chegados, aunque, em muitos casos, fossem de uma forma um pouco atroz, todo o imperio é atroz, por sua definição, porque sempre consiste, a fim de contas, no domínio absoluto de uns sobre outros, mas de toda essa, vamos a dizer, desgracia histórica, saia de uma cultura que é extremadamente potente, extremadamente rica, e cheia de possibilidades, e que se convierte, talvez, em um dos lugares mais interessantes, mais efervescentes do mundo. e a forma de ver tudo isto em conjunto, sem maniqueísmos, sem umas visões radicalmente, vamos a dizer, extremistas, mas contradictorias, com seus claroscuros, foi bastante interessante, foi bastante rico, ver todos estes movimentos da história e da cultura, isso foi algo que nos levou muito tempo, digamos, ou que nos levou em muitas direções distintas, e foi um pouco o centro de todo este encontro que nós tivemos. Genial, genial, e a Península Ibérica está em evidência, está em evidência aqui em nosso podcast, para quem não sabe, obviamente muita gente sabe, o José Saramago é português, todo mundo sabe, mas pouca gente sabe que ele morreu na Espanha, nas Ilhas Canárias, casado com a espanhola, a Pilar de Rio, bueno, professor Rubén, para você, qual é o legado da literatura do escritor português para o mundo, quais temas são mais estimados por José Saramago, para o senhor, qual é o legado da literatura do escritor português para o mundo, qual é o grande aporte dele para o mundo, e quais temas são mais caros, quais são os mais tocados por José Saramago? Bueno, creo que se perguntásemos isto a qualquer leitor de qualquer autor, ou de qualquer artista, chegaríamos a a conclusão de que cada um tem uma ideia de qual é o legado. Está o legado que um personalmente considera e depois estaria a intersecção, a união de todas as outras opiniões. com o qual que o primeiro legado que tem um escritor é seus leitores e o que essa literatura faz seus leitores. E não acho que podamos de alguma maneira definirlo sem que seja uma hipótese. Sim, mas, em um sentido amplo e general, tentar responder a tua pergunta da melhor maneira que possa. e eu acho que a parte de que em esse momento, digamos, a literatura portuguesa queda reconhecida por aquele aspecto do novel, que não deixa de ser extra literário, mas que entendo que foi muito importante para a lusofonía, porque era bastante injusto que isso não tivesse sucedido antes, e digamos que dava prova de uma marginalidade de um mundo tão amplo e tão rico, se vamos a o que é a obra, eu acho que muita gente o que mais valorou foi a capacidade para unir nas mesmas peças, nos mesmos textos, se foram novelas, se foram ensaios, se foram artículos de prensa, sempre um trasfondo, vamos a dizer, filosófico, em um sentido muito amplo, também esse deseo de profundizar, de entender as glorias e as miserias humanas, as tensões vitales, o momento histórico, a economia, a política, a sociedade, a justiça, tudo aquilo, mas unando esse trasfondo filosófico com uma literatura que, por um lado, era muito narrativa, vamos dizer, ou muito ajustadamente narrativa, mas sempre tinha um ponto de fuga para a lírica e um ponto de fuga para a filosofia, que, uma vez mais, e como dissemos antes, considero que é o que mais e menos se valora de Saramago. É a dizer, aqueles que não apreciam especialmente sua obra suelen dizer que, às vezes, nas novelas, se torna algo difuso, que os finales não são muito cerrados, e eu acho que isso vem precisamente por essa outra mentalidade, porque não pretende ser simplesmente um novelista, que trazem um campo de jogo, alguns personagens, deixam que as histórias cresçam e, às vezes, até mesmo vêmem, e depois depois volta e não se preocupa realmente por o efecto de um final redondo, de uma medida exacta de um tempo hipotético, que desde aí começa a aventura do livro e depois acaba de uma forma que tem uma lógica interna, não a de um espectador que tem uma expectativa totalmente clara de quanto tem que durar um capítulo ou como tem que acabar uma obra, e, às vezes, o descobrir ou poder acceder a esses niveis de leitura de uma forma natural, sencilla, com um linguagem delicado e claro, é o que faz que outras pessoas tenham leído toda a sua obra e, enfim, tenham fanáticos desta figura. Eu acho que o principal legado, em minha opinião, e agora vou falar de minha opinião, digamos, isso eu acho que é o genérico, é o perfecto entre o impulso artístico e o impulso crítico, o impulso cívico, a ideia de a possibilidade de melhorar aquilo que temos recebido e o deseo de fazer, a vontade de fazer, tudo isso através do arte, evidentemente, e através da cultura, através do trabalho, a fim de contas, nunca através da violência, nunca através da exclusão ou da injustiça, e acho que é o mais resenhável, vale, vale, muitas graças por sua palavra, por sua voz, por sua voz, você já falou um pouco sobre o carácter ibérico de José Saramago, mas, profundizando, em seu livro A Cangada de Pedra, Saramago se sente profundamente ibérico, não europeu, mas ibérico, no sentido de qualquer coisa que tem que ver com América Latina e com África. Pregunto, que relação existe entre José Saramago e a península ibérica, professor Rubem Contreras? Sim, tens razão que nessa obra e outros textos que mencionaremos aparece essa ideia do que se chamou o iberismo, uma relação distinta, uma forma distinta de plantear a península ibérica como contexto físico, político, cultural. Agora bem, essa ideia do chamado iberismo que aparece na Cangada de Pedra é uma ideia que começa a florar no século XIX, tanto em Europa como em Iberoamérica. De facto, a primeira vez que se plantea um conceito como o de a hispanidade baseado em uma certa unidade ou continuidade cultural, linguística, não é na España, é na Uruguai, com Ariel, o chamado Arielismo. E já habrás caído na conta de que isso tem algo que ver com a emergência dos Estados Unidos de América no norte como gran potência mundial. E desde essas coordenadas que têm também suas réplicas na cultura portuguesa ou lusófona, começa a parecer uma forma de entender a história de España e Portugal e suas relações como um grande erro. Um grande erro que consiste em viver de espaldas. Algo assim como criar uma mezcla de abstrata enemistade e desprecio. Seguramente, mitos do momento em que o Estado-nação está fraguando suas mitologias, é mais fácil buscar um inimigo externo falando mal do seu vecino. Tanto em um lugar como em outro. Dá igual em que país leas isto. E, então, todos esses siglos de indiferencia despectiva, digamos, sobre todo, no momento em que um se interessa por o que tem ao lado, em este caso, se estás em España-Portugal ou se estás em Portugal-España, te das conta de que é absurdo. E de isso já se dieron conta, como eu disse, no finales do siglo XIX, seguiu essa corrente de replantear essa visão de lo ibérico durante todo do siglo XX. De hecho, há outro autor português muito interessante, também foi um grande patriarca das letras portuguesas, Miguel Torga. Em Miguel Torga há um monte de citas a a literatura española, un amuno, etc. Vamos a ver que em Saramago passa o mesmo. O primeiro livro de Saramago de poesia começa com uns versos de Antonio Machado. Mas é que Antonio Machado também tem heterônimos como Pessoa em seu momento. E então, há uma série de rasgos que vas vendo que são de época que, de alguma maneira, não são excluentes. Há uma evolução quase paralela em muitos aspectos, apesar de estar de espaldas. E claro, isso também vem dado evidentemente por a história colonial, por a expansão a América, a Hispanoamérica que rodea Brasil, Brasil, e depois, no caso de Portugal, evidentemente, a África, que na España foi um pouco menor, como sabes. Canarias, de fato, as Islas Canarias onde viviu Saramago nos últimos anos, são um resto de esse colonialismo, porque estão em frente da costa de Mauritânia, estão ostensivelmente lejos da península ibérica, na África. E então, tem que dizer que Saramago se foi ali em parte, como sabrás, como protesta, porque sua visão, seu livro sobre o Evangelho resultou muito transgressor, muito ofensivo para o sector mais ultracatólico da sociedade portuguesa e, bom, sofrer uma espécie de boicot que não se explicava e é quando decidiu irse a viver a Lanzarote. Por certo, estive na isla, estive muito perto da sua casa em outra ocasião, é outra história, e me parecia que a ideia da balça de pedra, em certo modo, a ideia de la balça podia haver nascido de allí, de ese paisaje. É um paisaje volcânico, que é, tem montanhas, volcâneis, e é todo pétreo, de pedra, de pedra volcânica, e tem a veces essa impressão de balça, não? Só me refiro à imagem da balça, de a planície com montículos que se desliza por o mar. E, também, contemporâneo, nessa época, são os quadernos de Lanzarote, diários, que escrevia, e nos que reflexiona muito sobre isto, de alguma maneira, e, sobre todo, também sobre Iberoamérica. Eu recuerdo que naquele congresso que estivemos, por exemplo, havia poetas cubanos, de zonas rurales e recuerdo uma parte dos quadernos de Lanzarote de esa época em que se referia alguns deles, tempo depois daquele congresso, que lhe haviam enviado cartas a as que havia respondido pedindo, como estavam em um bloqueo, como sabes, por parte dos Estados Unidos, uma situação econômica muito delicada, pedindo que se fomentasse que se enviaran recursos escolares, material escolar, livros, quadernos, polígrafos, não? Me fez gracia como, de alguma maneira, a realidade e a literatura se unían en todo esse imaginário de aqueles anos de Saramago, e aí o que faz, na minha opinião, é dar-lhe uma volta mais a a ideia do iberismo, é a dizer, o iberismo não é exatamente um iberismo, como o anterior, algo como vamos a unirnos, vamos a unirnos no econômico, vamos a unirnos no político, vamos a fazer um país novo, não é exatamente isso e não nasce de aí, é o que chama o transiberismo em português me parece que dizia transiberisidade, não? Algo como partindo da cultura e do conhecimento, desenvolver, ou, melhor dito, cair na conta da existência dessa profunda unidade, dessa profunda núcleo comum de experiências históricas, culturales, e desde aí já veremos, mas sobre todo começar por aí, por a cultura, é a dizer, é um transiberismo cultural, é dar-se conta, mais que também é criar algo, mas que é dar-se conta de que isso já está criado, e somente tem que mirá-lo e descobrir-lo, e evidentemente se algo não pode pensar-se sem o horizonte atlântico, sem o horizonte americano, não se pode pensar Portugal sem Brasil, sem Angola, sem Mozambique, não se pode pensar sem Chile, México, Argentina, Uruguai, etc., porque basicamente há um momento em que todo esse fluir cultural já está entrelazado históricamente, só tem que potenciar, colocar o foco e valorar, de alguma maneira, e a partir de aí todo o demás já se verá, já surgirá, mas desde esse impulso e não desde outro, não algo assim como governos que deciden, instituições que prescriben, mas pessoas que creem, e como creem, sempre com o trabalho e a cultura. E isso me parece o grande hallazgo de Saramago. Há um texto muito importante para entenderlo, eu acho que é incluso mais claro e mais concreto que A balsa de pedra, que é como se chama o livro em castellano, que é um prólogo a uma obra sobre cultura e literatura portuguesa de César António Molina, que foi diretor do Instituto Cervantes, e é um livro sobre cultura portuguesa e o prólogo o faz Saramago e aí é onde dá as claves de qual é sua ideia do iberismo e do transiberismo, a transibericidade. E acho que aí está tudo isso desenvolvido, mas eu tento fazer uma síntese mais ou menos clara, aunque talvez um pouco escasa. Genial, genial, professor Rubi Contreras, aqui no Papo no Auge. Todos conhecem a José Saramago por suas novelas. Todo mundo conhece José Saramago por seus livros, seus romances. E a poesia do autor, como está caracterizada o professor Rubi e a poesia dele, como é que ela está posta, como está caracterizada o professor Rubi? Pois me alegro de que me perguntes isto, porque como te dije quando te pusiste en contacto conmigo, considero que de Saramago se ha hablado muito de esa faceta, vamos a dizer, cívica, e sobre todo e especialmente de suas novelas e de sua narrativa. evidentemente porque a narrativa é o gênero mais seguido, porque posiblemente aí estén suas obras maestras e porque corresponde á etapa mais plena de sua produção. Agora bem, quando unha leído a sua poesia se dá conta de, ou melhor dito, pode dar conta de toda a evolución que tiene, porque na poesia están todos os temas centrales, todas as actitudes, todas as influencias e, te diría, a semilla do que depois vai ser a sua narrativa. De hecho, justo en 1975 acaba a sua obra poética, que é justo o momento que nos has contado, que perde o trabalho e decide dedicarse profesionalmente a la escritura, a ser escritor. Antes se había publicado obras narrativas que non habían tenido mucha repercusión e había publicado dois libros de poesia até o ano 75. Uno que contiene versos de, en 1966, desde que tenía 20 anos, llevaba escribendo, había hecho unha selección e demais. Outro un pouco posterior e, finalmente, en 1975, escribe un libro peculiar que se chama o ano de 1993. Algo así como unha anticipación. E ese libro é já directamente, se tú lees cada unho de los textos, e invito a hacerlo, é como se cada unho de ellos fuera potencialmente la nuez de la que sale el árbol de una novela de Saramago. Es decir, esa transición de lo poético a lo narrativo, de lo filosófico, del pensamiento, de la búsqueda del verso al desborde narrativo. Son textos en prosa no muy extensos que, de alguna manera, contienen todo eso, simbólicos. De repente, en uno de ellos, los animales domésticos dejan de ser domésticos. Nos pode sonar al viaje del elefante, por ejemplo. De repente, en outro, describe como é unha rebelión con un invasor al que nadie ha puesto nombre. Evidentemente, está hablando del momento final de la dictadura de Salazar en Portugal. Pero, lo está trabajando a ese otro nivel que, de alguna manera, es simbolista, diría yo, porque pretende trazar una serie de metáforas superpuestas a distintos niveles, sin llegar a lo alegórico. Y es fascinante como en los primeros versos están todas las temáticas de Saramago, el problema de la identidad, las tensiones del yo que está en el mundo y pide respuestas o se hace preguntas, los vaivenes del amor, la justicia y la injusticia, la sed por aprender, lo efímero de la existencia, todo eso va, y él mismo lo dice cuando se publica la poesía completa, que cuando lo lee se da cuenta de que esa es la crisálida. Todavía no hay mariposa, pero esa es la crisálida. Esos momentos de los dos primeros libros de poesía y yo considero cuando lo leí me pareció algo evidentísimo en su propio aspecto, en su interfaz, al leerlo inmediatamente, que ese último libro de poesía en prosa es el principio de la narrativa que conocemos de Saramago y por tanto creo que tiene un valor genesiaco, es el origen del origen, es el núcleo de todo lo que va a ser Saramago después. Evidentemente, él mismo dice en sus obras completas cuando habla de los genios de la poesía que no se trata de un genio de la poesía, creo que en cierto modo estoy de acuerdo, creo que no es una poesía genial en ese sentido que podemos hablar de Rilke, de Gamboa, en fin, de Baudelaire, de Machado mismamente o de Pessoa, pero tiene toda esa potencia y toda esa potencia en sí mismo también lo hace una poesía maravillosa en otra coordenada y por tanto creo que todo aquel que quiera saber quién va a ser Saramago, el Saramago que conocemos tiene que ir a su poesía porque es el manantial, es la fuente es la fuente de su lenguaje literario, diría. Sí, y eso le da un valor para mí extremo, ¿no? Sí, sí, un valor gigantesco, diría. Profesor, como última pregunta, si estuviera vivo Saramago todavía, ¿qué diría el escritor al mirar el mundo de hoy? Si estivesse vivo Saramago hoy, ¿o qué le diría? ¿no? a olhar un mundo a su vuelta? yo no soy una persona muy dada a hablar por los demás ni en nombre de los demás, ni siquiera cuando hablo de mí mismo y ni siquiera cuando están vivos, imagínate cuando han muerto. Entonces, yo no sé lo que diría Saramago porque entiendo que una persona en evolución, una persona con inquietudes, un curioso maish, ¿no? estaría 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 muy vinculado a todo lo que está sucediendo y en su propia evolución. Pero, si jugáramos a, no sé, a los testamentos ficción, inventáramos un género que fuera el testamento ficción, yo creo que Saramago diría exactamente lo mismo que decía cuando estaba vivo porque creo que los problemas que tenemos son exactamente los mismos y alguno de ellos atraviesa la historia, ¿no? Las injusticias, creo que recordarás el problema que tuvo en Israel cuando dijo que, de alguna manera, igual que siempre había condenado porque era abominable lo que la Alemania nazi había hecho contra tanta gente, los judíos, pero no solo, ¿no? Todos los que no eran, digamos, partidarios de ellos, es lo que tiene el fascismo, ya sabes, que si no eres de ellos eres contra ellos, solo por existir. Y entonces, igual que aquella injusticia había sido atroz y que él siempre había defendido, digamos, la memoria de aquellos judíos le parecía fatal que hicieran lo mismo en Palestina. ¿No? Claro, los masionistas se escandalizaron pero lo siguen haciendo. Entonces, ese problema es el mismo, ¿no? El problema de las tensiones en el desarrollo de Europa, ¿no? Saramago es una persona que cuando España y Portugal entran en la entonces Comunidad Económica Europea y ahora Unión Europea son mayores. Para ellos eso ha sido, ¿cómo decirlo? Una aspiración ilustrada secular. Siglos de retraso cultural, económico, político de España y Portugal frente al resto de Europa y cuando aparece esa posibilidad empiezan a ver que el proyecto es puramente economicista, clasista, desequilibrado, piensa lo que pasó con Grecia hace unos años y entonces se desencantan. Para ellos eso supone un gran desencanto y de ahí también nace en parte el iberismo, ¿no? Pero todos los problemas de desarrollo europeo como el lugar en el mundo de Europa, su propia identidad, su desarrollo, siguen encima de la mesa y cada vez que hay una crisis que es cada vez más frecuentemente vuelven a aparecer. Yo entiendo que diría prácticamente lo mismo solo que desde las circunstancias actuales, ¿no? Desde ahí creo que se preocuparía bastante por algunos fenómenos que, bueno, han sucedido en los últimos años. Pensemos en Estados Unidos, en Trump, pensemos en sus equivalentes latinoamericanos que os voy a contar y europeos, ¿no? en cómo esas irracionalidades, vamos a decir, impiden a veces un diálogo social verdadero para un bien común, ¿no? Básicamente por su, digamos, extraño irracionalismo. Entonces, yo creo que reaccionaría de una forma bastante parecida a como lo hacía antes. Hay un poema que me gusta mucho, que una vez que me preguntaste cuál era quizá un poema que me resumiera esto, que es un poema que se llama De Missão. No sé si lo tendrás cerca, yo lo tengo aquí, porque me parece que es muy breve y explica muy bien ese punto de vista de lo que creo que en el fondo, filosóficamente, líricamente, pensarías ser amago como actitud en el mundo actual. Sí, ¿quieres leerlo? ¿Quieres que te lo lea? Bueno, deixa yo leer aquí. El poema se llama Demisión. Este mundo no presta, ven a otro, ya por tiempo de más aquí andamos a fingir de razones suficientes. Sejamos cães do cão, sabemos tudo de morder os más fracos se mandamos y de lamber a las manos si dependientes. Creo que un poco la idea sobre la condición humana que pueda tener Saramago está ahí en forma de misión y deseo, ¿no? Todo deseo es el revés de un miedo y todo miedo es el revés de un deseo. Y creo que ahí están los miedos y los deseos de Saramago. Grandes palabras, grandes, grandes palabras. Y llegamos al fin del papo en el auge de hoy, un papo en el auge ibérico, discutiendo el legado y el centenario del escritor portugués José Saramago por la óptica del escritor y profesor en español Rubén Contreras. Prof. Rubén, mucho gusto en conocerle. A mí me encantaron sus palabras y nuestra cita, nuestra entrevista. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. No hablo finalmente portugués, porque como sabes, cuando no sabemos hablar portugués, somos españoles o no sabemos hablar español o somos portugués y hablamos portugués. Pero ahora, en la despedida, sí quería decir que gustó mucho de haber estado aquí, acá, y también que yo soy mucho afortunado a la cultura brasileña, yo diría ibérico y iberoamericano siempre, y nos escuchamos en las músicas y en los textos. Muchas gracias a vosotros. Encantado, profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Fenomenal, fenomenal nuestra entrevista. Creo que será un papo en el auge, un podcast gigantesco y ibérico con la bandera brasileña, con la América del Sur al fondo. Muchas gracias, profesor. y lembra a ustedes que nos escuchan, além de o papo en el auge estar na rádio Paulo Freire, una rádio da Universidad Federal de Pernambuco, una rádio de la Universidad Federal de São Carlos, estamos también integralmente nos agregadores de podcast nos agregadores de podcast no YouTube, nos acompañe, nos sigan, compartilhe nossos áudios, afinal, o conhecimento precisa e deve ser propagado. Avalie o papo no auge nos agregadores de podcast, conferindo as estrelinhas se você gostou desse conteúdo. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!